Então, esse livro, na verdade, foi um embrião de muitos movimentos e filmes, né? E como diz o Salim Miguel aqui na epígrafe de um capítulo, que é muito legal, que ele diz assim, chega um dia em que a sala escura não basta. Há necessidade daquele que se interessa por cinema fazer também suas tentativas, ou seja, produzir. E foi o que aconteceu com muitos de nós. Eu, Chico e Paredes, que partimos para a produção. Então, esse livro, embora a pesquisa eu considere pouco aprofundada, os dois primeiros, o Julianelli e o Balgarten, eu aprofundei legal na minha tese de mestrado, que também foi publicada, mas ele, assim, teve desdobramentos, muitos desdobramentos, né? E esse que é o legal do livro, né? Esses desdobramentos, né? E tudo isso que ele proporciona, né? E eu espero que a gente tenha uma boa conversa nessa próxima sexta-feira, no dia 16, na Igrejinha da UFSC, às 18 horas. Tchau, 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 tchau.